Fala galera, bem-vindos para mais um vídeo aqui no canal e hoje galera eu vou trolar os caras no futebral Então vamos ver galera o que isso vai dar, eu vou trolar os caras no futebral né Ai ai mano, os caras vão ficar pistola mano A Rosa matou nós dois Só que quando eu pegar a bola mano não vai sobrar pra ninguém, eu vou matar Vou matar no gol mano Vamos trolar geral mano, vamos trolar geral A gente finge né que tá jogando sério Isso cara, valeu Os caras vão ficar muito pistola mano, os caras vão ficar muito pistola velho Eu tô, os caras não querem jogar mais Ai ai mano, vamos ver, vamos ver o que isso vai dar Ah galera, eu quero já pedir que vocês deixem o like e se inscrevam no canal galera Que vai sair mais vídeos como esse, trolando os caras no futebral né, trolando os caras no futebral 2 Aqui ó, já peguei a bola Já peguei a bola Já faço gol Os caras vão ficar pistola Ah não mano, os caras vão ficar muito pistola velho, os caras vão ficar muito pistola Eu vou falar pra jogar dela, os caras não vão aceitar nem a palma Ah não velho Os caras vão ficar muito pistola mano Aqui ó, já jogamos aqui ó, três vidrinhas Já dá mudando né Pasque, pasque, pasque Ah mano, os caras não passam Ai 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 Engraçado. Ele vai usar o ult dele, né? Nossa, que cara burro, mano. Aqui, aqui. Não! Não! Eu achei que já tinha sido o gol, velho. Mas tudo bem, tudo bem. Aqui, um monte, aqui, um monte. Aqui, um monte. Pum, que coisa rápida. Deixa eu pegar. Merda. Boa, Frank. Boa, Frank. Dá a bola pra mim? Valeu. Ah, não, mano. Os caras vão ficar muito brabos, mano. Não tô nem aí se eu perder troféu, velho. Ai, ai, mas nunca que os caras vão querer jogar de novo, velho. Nunca. Tacar três vidrinhos do início, né? E o estômago. Valeu! Ai, ai, ai. Tacar três vidrinhos. Tacar lá. Matar o Frank. Que sério, hein, mano? Toca aqui, ó. Toca aqui, mano. Toca aqui, ó. Não! Não! Eu ia fazer gol contra, mano. Os caras não sabem brincar. Cala a minha merda. Toca aqui, Frank, aqui, Frank, aqui, Frank. Toca aqui, toca aqui. Toca aqui, toca aqui. Toca aqui, mano. Toca aqui, mano. Tá aqui... unclea. Tá aqui. Tchau! Ai, ai, velho Ai, ai, mano Os caras vão ficar muito brabo, mano Os caras vão ficar muito brabo E no final do vídeo, galera, eu vou aproveitar Pra abrir as caixas, né Só pra o vídeo ficar mais legal Abrir as caixas Tomara que venha alguma coisa boa, né Barney Dinamite, what the fuck, mano What the fuck, mano Morreu Nossa, eu fui tocar, mano Os caras não deixam tocar, mano O que é isso, velho Bom, não vai dar nem um pouquinho certo Nossa formação, né Só eu, só aqui O que é isso, vem pro nosso gol Boa, galerinha O Bull foi lá pra Tom, tom Deixa eu pegar, deixa eu pegar Peguei Eu não vou dar o seu gol Ah, não, mano Os caras vão ficar muito irritados Ela toca três vidrinhos Aqui Aqui O Morte não veio Ah, o Morte Fez gol? Tá suave Não Ah, eu queria fazer um Jogar de novo Na próxima Vamos pegar outro do Brawler, galera E internet Quando a internet Aí, voltou Voltou, voltou Toga três vidrinhos Pega, pega O mundo sabe Curtição Ah Mas é burro, mano O cara é burro, mano O cara é burro, mano Eu tô Eu tô fazendo os gols Pros caras Os caras ainda Vêm e me matam Faz gol, faz gol Olha o Shelly Não, Shelly Tonga Tonga O Tonga, mano E o Tonga E o Tonga E o Tonga O negócio é uma ult Ator Isso, Shelly Pra longe, pra longe Eu faço o gol Eu Eu posso fazer Só eu posso fazer o gol Tcharam Boa Aê Ai, ai, galera Bom, vamos pegar outro Brawler aqui E no final do vídeo que eu vou abrir as caixas, galera Vamos pegar outro Brawler aqui Vamos pegar um Malprimo Vamos ver Nossa, eu já tenho três caixas Já tenho três caixas Vamos abrir no final do vídeo Agora eu peguei um Malprimo Vai ser meio difícil Não, não vai ser difícil, né Peguei Não, não vai ser difícil, não Vai ser mais fácil Gol Mano, eu tô fazendo pros caras Os caras me matam, velho Os caras não entendem O cara vai girar Não, não girou Bom Vamos lá, vamos lá Aí que eu vou pegar um Brawler mais nada a ver Um Brawler que não tem nada a ver com Com o Tebral Um Brawler Brawler Vamos pegar um carro Um pau-crau Com o pau-pau-pau-pau mesmo Nem uso Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá Vamos, 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 vamos Taca aqui Foi um Foi dois Foi três Boa tá comigo Boa tá comigo Boa tá comigo Boa tá comigo Meu Deus Taca um Nossa, eu dei muito dano Mano Só eu posso fazer o gol Ai, ai, ai Galera Mas esse foi o vídeo trolando os caras aqui, né E agora, galera, vamos lá abrir as caixas Vamos abrir as caixas Primeira caixa Quatorze moedas Quatro do Barley E oito do Couch Três gemas, nossa Segunda caixa Quinze moedas Cinco do Boa Sete do Poco Na outra caixa Dezessete moedas Quatro da Rosa Seis da Chery Só também Ai, ai Mas, bom, galera Esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Se vocês gostaram, deixa o like, né Se você não gostou do canal E gostou do canal Se inscreva, galera Até o próximo vídeo trolando os caras no Futebral